Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo deito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo deito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te arrancio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te arrancio nos sinos das catedras Eu te arrancio nos sinos das catedras Ai, 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 ai Tu vens, tu vens Eu te arrancio nos sinos Legenda Adriana Zanotto